Fala aí galerinha, aí ó, finalizamos o serviço de empuxamento, onde tem aquele bancal, vem cá dar uma olhada, já retiramos todos os caranguejos aqui, onde tem os rolamentos, que é o guia para centralizar o brilhador, e aqui ó, foi feito o alongamento da bucha, foi feito uma bucha escalonada, com encosto no fundo e também aqui na frente. Então para lá a bucha não sai, porque está no encosto, né, e também tem a distância certinha aqui ó, para poder dar o encosto do retentor de trás, aqui tem 3,75 milímetros e ali está com 3 minutos, 7 décimos de encosto, de pressão ali na hora de apertar o parafilo aqui em cima. E para não sair para cá a bucha, nós fizemos uns pontinhos de soldo aqui ó, está vendo? Vários pontos de soldo ao redor da bucha, aí passou a esmerilhadeirinha aqui, deu um acabamento, e aí ela também não sai para trás. Agora vamos levar a peça, né, para o rapaz que fez a desmontagem dela, vão acompanhar comigo? Fala aí galera, eu estou aqui com o Zé Francisco, ele é dono dessa empresa aqui, a empresa chama JF Scute R. Manutenções. Manutenções, ele é especializado em quê? Em bomba de concreto, caminhões betoneira e centrais dosadoras de concreto. Legal, ele vai mostrar para nós agora galera, como é que funciona uma bomba de concreto, né? Exatamente. Aqui é uma bomba de concreto Putsmeister, alemã, esse equipamento aqui, e ela transporta concreto em cima de laje, pisos, baldrames, diversas obras, né? Então, esse aqui é o caminhão, que vai a bomba aqui atrás, né? Exato. Ela vai fixada nesses quatro prisioneiros aqui, né, pelo jeito? Isso, aqui são dois tubos de transporte, duas camisas 150mm, acionada pelo sistema hidráulico, que são duas aças de transporte. Aqui atrás vai o coxo, preso por essas agulhas, né, fixada com os materiais de desgaste, que é o, esse equipamento aqui é a válvula, tudo, tudo, tudo é essa. E aí o concreto é inserido aqui no, no, no coxo, né, que a gente fala. Certo. E automaticamente o caminhão betoneiro vem, descarrega aqui, e essas aças de tubo de transporte vai transportando o concreto do sistema de bombeamento, do sistema hidráulico. Legal. Aí é ligado aqui os mangotes, né, os mangotes de saída. E essa peça aqui, o que que é? Isso eu chamo a mancheta. Ela trabalha dentro do tubo de transporte. Tubo de transporte. Tubo de transporte. É aquele um que você mostrou no fundo, ó. Isso, aquelas duas camisas lá, que é inserida aqui na, junto com o coxo. Isso aqui, então, fica fixado o pistão aqui, né? Isso, as duas, as duas aças, os dois cilindros lá, né? Cilindro. É fixado aqui na ponta, enquanto uma tá mandando, a outra tá sucsando e fazendo o transporte do concreto, entendeu? Legal. Trabalha em conjugada. Ela tem mais desgaste aqui ou no próprio cilindro hidráulico? Olha, essa aqui tem uma vida útil. Mais ou menos uns 3 mil cúbicos, mais ou menos. Você tem que fazer a troca, é... Dessas duas manchetas, né? São mais fáceis pra você trocar ela do que você trocar uma camisa, né? Então é feita a troca dessas guarnições aqui. Então ela, por estar envolvida com o concreto, ela acaba até estragando mais fácil. É, ela acaba, exatamente, estraga mais fácil. E se você não fizer a troca dela, assim, uma preventiva, você acaba danificando as camisas. Ah, legal. Ela acaba corruindo as camisas e acaba até aí tem que trocar. Esse daqui é um motor hidráulico que é pra acionamento do agitador da tremonha, que seria o coxo, né? O coxo é onde vai o material que... Isso, isso. Onde a betoneira descarrega o concreto, entendeu? Pra transporte, né? Entendi. Aí não tem necessidade de jogar água, né? Porque ele já... Ele já vem, já é densado, ele já vem com o slump, já dimensionado pela obra e pela concreteira, né? Ah, chama slump o material. O slump é o batimento, é a mistura do concreto, né? Legal. Geralmente quando fala em concreto, o pessoal tem aquele princípio básico de se só de falar assim, é areia, cimento e água, né? É, mas não é assim, é bem complexo, viu? É, tem mais companheiro. Tem mais, tem um aditivo. O aditivo. Então, o fator água-cimento que a gente fala, né? Eu trabalhei bastante tempo no concreto também. Você sabe preparar bem também. Eu sabe preparar. Exclusivamente pra caminhão-bitoneira tocar. Exatamente. Slump seria o quê? Um aditivo pra melhor secar ou pra fluidez? É o abatimento. É a quantidade de água que tem no concreto, entendeu? Certo. Então, vai uma certa quantidade de água no concreto. Seria o slump, o abatimento. É. Então, pra cada obra, a cada finalidade existe... É um abatimento que é mandado pra obra, entendeu? Mas isso é o engenheiro que passa, isso é o pessoal da própria concreteira que é responsável. Aqui nós estamos falando só do equipamento. Sim. Manutenção dele. Nós estamos fazendo uma corretiva aqui, né? Legal. Porque ele se danificou muito, se desgastou demais e estamos fazendo uma corretiva. Sim. Sim. E aqui então, o que vai encostar depois no coxo vai ser as duas camisas ali, né? As duas camisas. Vamos dar uma olhada, né? Vamos. As duas camisas e tem o tubo S que está sendo usinado. Fazendo enchimento nele. Tá vendo como é o tanto o eixo lá, tá vendo? Nós estamos usinando ele, enchendo com um eletrodo super duro. Aonde vai aquela bucha que você encamisou lá. Certo. Entendeu? Aqui se chama o tubo S, que é essa bomba, é uma bomba, um acutesmeister. E esse equipamento é o tubo S. E transporte. Essas são as camisas de transporte. Isso aqui é o próprio fabricante de amantes dessas camisas que você manda fazer? Não, mas aqui já vem direto do fabricante. Ah, legal. Totalmente cromada. Já fica naquela medida de 150 milímetros. Você pode ver que o desgaste dessa daqui foi tremendo. Pode mostrar? Pode mostrar. Tá se olhando lá dentro dela, tá vendo? Ah, tem uma marca lá. Exatamente. Aí a bomba, ela fica... Ela perde pressão, ela perde vários segmentos, né? Tipo, viamento. Essa aqui é a bucha nova, ó. Fica polidinha. São as camisas novas. Camisa nova. Você acha que essa máquina em si, ela passou do tempo de manutenção dela? Passou. Ela foi além da... Prevista, né? Da preventiva, né? Da preventiva, né? Geralmente o pessoal não gosta de fazer preventiva, que é o custo, né? É, vai até... Então, acaba gastando mais, né? Os custos ficam elevados, né? E acaba gastando mais equipamento, mais... Se ele tivesse feito a prevenção, não teria se desgastado tanto, entendeu? Tá vendo? Ah, os custos ficam elevados na... Aquela válvula é só isso daqui, ó. Tá vendo? Ele trabalha dentro do coxo, pra esquerda e pra direita. Aquelas duas ali, né? Isso. Aquela peça que tá no torno, vai dentro daquela... Tá aquele coxo lá. Dentro do coxo. Ele trabalha lá dentro lá, entendeu? Ah, tô entendendo agora. Então, o princípio do eixo S é trabalhar aqui dentro. Exatamente. E aí ele gira de um lado pro outro, dentro do coxo? Ele faz esse movimento aqui, ó. Tanto pra esquerda, quanto pra direita. Sentindo o ar. Em que momento, assim, quando o pistão tá avançado ou adequado? É o fim de curso que a gente faz. Veja bem. São duas hastes que ela trabalha. Uma recolhendo e a outra mandando, entendeu? Então, quando o fim de curso dessa haste termina, aí a outra automaticamente vem e faz o transporte, entendeu? Então ela trabalha duas... São dois cilindros e dois pistões que trabalham conjugado. Enquanto um fim de curso elimina, aí o outro aciona. Ah, legal. E por onde sai o concreto aqui? O concreto ele sai por aqui, ó. É que você não tá meio fechado. Ela sai pela parte da frente aqui. Isso é uma rucha de saída, que a gente fala. Sai por lá. Você... Você coloca uma curva, uma redução e os mangotes. Entendi. Aí transporta o concreto até onde você quer. Em cima de laje, um piso, um baldrame, né? Beleza, galera. Então, aqui tá... Passamos um resumo básico, como é que funciona um caminhão de... Transporte de concreto. Se você gostou aí, deixa seu like aí no nosso canal. E... Bora ver aí, talvez montado ele depois, tá bom? Até mais aí. Falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.